Fala galerinha, estamos aqui para mais um vídeo culinária aqui e hoje vamos fazer o que? PÃO! PÃO! Que nem no céu que tem Porque eu vou desafiado, mas é até pessoa, não é mesmo? Pô, pra quem não quer fit, isso aqui é bom fazer Porque, irmão, essa aqui só dá no endo, isso aqui é meia hora Nossa, quero ver tu fazer um pão Então, é bom começar, vamos declarar Quer ver os ovos, né, eu mesmo? Não, começa colocando 250ml de leite morno A gente já... Então tá Coloca o dedinho Tá morninho? Tá sim Top Posso colocar aqui? Pode Pronto Agora, os dois ovos Os dois ovinhos Vamos ver aqui Aqui, vou reluzar eles Certito Vamos colocar aqui Aqui, ó Aqui, ó Bandito Agora, vamos botar aqui, mais um outro Perfeito Agora, vou colocar aqui no liquidificador Isso aí A coisa mais sensada a se fazer Vou ajudar uma galinha vendo isso Duas colheres de sopa de açúcar E meia colher de sopa de sal Tá bom, já estão os dois aí juntinho Vem aqui, ó Agora, vamos começar a levar aqui, ó Nossa, que sombra de sopa Ah, ué Agora Uma colher de sopa de margarina Ó, manteiga Que tanto fé, né Sai Aí Não vou rir de mim E agora Meio pacotinho de fermento Então, abre e põe metade Aqui, ó Já vou a metade, dá pra sentir aqui, ó O que mais? Agora, 40 ml de óleo de girassol Ó, girassol Toma que eu não vi a meia aqui, né O céu tem pão E morreu Agora Só abate até misturar Não tem que ligar ele? Tem lá, como é que tu faz? Olha o que tu fica da cenilha no tamanho Tá, isso aqui tá me lembrando pra comer salto Pãozinho quentinho Eu gosto do cacetinho Ho, ho, ho Agora vamos ter que colocar as varrinhas aqui Quanto que é? 700, certo? Isso, mas vai colocando aos poucos Então tá Que talvez não vá tudo Tipo, pode botar bastantão já, né Umas duas colheres, mais ou menos Mais? 3 Mais uma 4 Mais uma 5 5 Dá uma mexidinha Se quiser usar o fuê ou a colher É melhor Vou fazer o fuê aqui, ó Assim, ó Começa fazendo isso aqui, ó Vai batendo, vai batendo, vai batendo 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 Acho que é melhor tu largar o fuê agora O que? Que vai começar a grudar tudo na... No fuê, né? Põe dentro ali do... Do micro... No liquidificador Tira essas massinhas aí, ó É... 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 Isso aqui é tão grudento, mais do que mim... É... É... Isso aqui é tão grudento, mais do que mim... É... É... Coloca ali pra não... Não fazer bagulho... É... 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 Vou colocar aqui... Meu amor... Isso aqui no liquidificador Pronto Eu sou lendo... Agora a mistura Eu sou lendo... Você acalma... Aqui, ó... Vamos lá... Meu Deus... Meu Deus... Tá matando... Ei... Olha isso... Caralho... Essa massa é mais forte do que... Sei lá... A mão... Eu quase dei mexer ela com a mão toda... Isso... Agora tu sove... Meu Deus... Ela tão grudendo assim, né... Aí vai botando mais farinha... Se tu ver que ela tá grudando... Eu acho que tem que colocar mais farinha, né... Então coloca mais farinha... Tá bom... Põe tudo... Põe... Isso é tão satisfatório... Deu um monte de tempo... Bom... Agora a gente não precisa mais comprar pão... Qual pão que tu mais gosta? Hum... Gosto de pão caseiro... Mas esse daí é aquele favoritão da mana que eu sempre faço... E se tivesse esse pão no céu? Aí tu vai vir e fez... Eu não vou pro céu... Tu vai ir no colo todo diabo então... Ui... Melhor eu tirar... O meu relógio, né... Já deveria ter tirado, não é mesmo? Vai entundir aqui pra mim, não é mesmo? Mano, não é assim que você só vai... Vamos fazer... Ô... Esse daqui não precisa fazer na mesa, tá... Gente... Não é um tipo de pão que você faz na mesa... Porque é um pão de liquidificador... Mas alguém está enfrentando problemas pra salvar o pão... Então a gente vai dar uma ajuda... Tá bom... Ó... Tu tem que... Sovar... Você tá vendo? Ah, você já vende na hora, não é mesmo? Esse é o movimento... Tô... Tô... Não é... Tô... Não é um prazer... Tô... 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 Vamos começar a fazer bolinha então pessoal, uma bolinha que não vem feita como a minha né, porque eu não sei, eu vou fazer bolinha, é bem ruim, isso aqui vai ser o que, uma pokebola, ela vem, bacana, deixa uns dois dedos de distância aqui pelo menos, essa minha bolinha não é uma bolinha, mas também, aqui, e tem que continuar fazendo esse processo até o fim dos tempos, isso aí, colocar agora esse aqui no forno, não é mesmo, ficou tempo, não, agora tu vai deixar ele descansar, aí tem um pano ali ó, que o pano tá molhado, pra não criar casquinha e o pão ficar gostoso, então tu coloca o pano em cima, então pra ele, isso, mas ainda não é de noite pra isso também, aí agora ele vai ficar uma hora, uma horinha e pouco, se tiver frio, é legal colocar dentro do forno, mas hoje como tá bem quente, não precisa, então vamos deixar só descansando e depois a gente volta na hora de assar e mostra como eles ficaram, deixa a mana dar um close aí nos pãos como eles estão agora, pra gente fazer um antes e depois, agora que já usamos o teleporte do coco, como que foi tão rápido, vamos colocar aqui no forno, por quanto tempo, moço? até ele ficar douradinho, douradinho, mas tem que colocar a temperatura nele, 180 graus, 180 graus, feito, agora no inferno vai ter forrado, voltamos de novo, pessoal, agora vamos ver como é que pegou, momento de tensão, cuidado pra não acontecer como a última vez, agora sim, está pronto, lembre-se, sempre desaligado, mesmo que esteja aqui não, ixi, você é vergonha na professora, eu tenho medo, cliquei o termo de arma, eu não sei como consigo dormir à noite, uau, vamos colocar no pedro, colocar lá em cima da mesa, vai ficar mais bonitinho, vamos provar agora, pessoal, vou botar aqui no meio, boa, é um pão, ficou bom, é bom, vamos experimentar aqui, ó, quem lembra, lembra, tu é meu amiguinho Nutella aqui, que ia pegar meu canal, ele vai embora, está lá no espaço, hum, tudo desligado ao ponto, se inscreva no canal, deixe o like e até o próximo vídeo, valeu, fui!